Já fala aí, né, galera? É o seguinte, mano, estamos aqui com o nosso advogado... Ô, pai, silêncio, é um minuto! Estamos aqui com o nosso advogado, né, que defende a gente... E aí, pai, estou gravando o vídeo aqui um minuto! A nossa edição aqui também... E a gente está... Nossa, outra edição aqui também, está ampliando as coisas... E a gente, né, tem um advogado específico para tomar conta de tudo judicialmente nosso. Tudo relacionado a... Desde pessoas que frequentam a Maromba, até pessoas que frequentam a nossa outra mansão. Porque a gente está tomando um real processo agora. E houve muita especulação na internet sobre processo, então a gente não tinha levado nenhum, mas levou uma agora. Nossa outra mansão de conteúdo, né, em Guarujá. É o seguinte, pai, o cara está alegando o quê? Alguns pontos que falam, mano, não é impossível isso. Galera, eu sou o Stefano, acompanho ele nas redes sociais aí, nosso advogado. Eu sou o especialista de direito digital, eu cuido da questão jurídica da mansão, a parte de imagem, toda a parte jurídica do nosso escritório liga. Está pegando uma questão muito complicada. Por quê? O Toguro, ele sempre propõe exercer uma... Ele oferece uma estrutura diferenciada para as pessoas que vêm fazer parte da mansão Maromba, da mansão Gray e assim sucessivamente. E o que está ocorrendo? As pessoas não estão habituadas com o tipo de pessoas que o Toguro costuma oferecer a esse tipo de estrutura. Na outra mansão, o que está acontecendo? Está gravando! Eles estão entrando com o processo, até mesmo estamos alegando coisas da parte interna do imóvel, que você está pegando contra as pessoas que rodam, circulam pela região, pela localidade, dentro do imóvel. Isso realmente acaba sendo uma coisa que, ao meu entender, é constrangedor. Chega a ser até, de certa forma, na minha opinião, uma maneira de ser um preconceito, cara. Por quê? Eles não estão habituados com aquele tipo por ser um local de extremo luxo. Está isso em um processo escrito desse jeito? Sim, esse aponte eu vou falar só, não quero citar muito, nem nomes, nem nada, mas acaba constando. Como é um local de extremo luxo, o tipo de circulação não está de acordo. Porém, galera... E o que está de acordo? Quer dizer, então, que eu não tenho a casa lá... Por contrato, se eu aluguei um ano, é minha? No contrato, como que é? A posse é sua. A posse é sua. Nem o dono pode entrar lá. Ninguém pode entrar. Galera, quando você aluga um imóvel, você está em dia com o contrato, a posse é sua. Ninguém pode entrar. Eu paguei a vista, tá, galera? O ano... Isso não importa, mas não tem nada atrasado. A gente... Antecipou, até para não ter... Segura o babelor. Antecipou, pagando a vista, então não está devido nada, está tudo certinho. Mas... Então, essa é a questão que eu vou pegar. O que acontece? Cara, isso é um absurdo, pô. Você aluga um imóvel, eles estão querendo regular até a parte interna do imóvel, o que é feito dentro do imóvel. E estão colocando o que acontece... Até mesmo lá, estão querendo englobar tudo. Isso demonstra uma total perseguição. Isso entra como uma perseguição. Não estão habituados, uma pessoa está oferecendo uma estrutura para as pessoas que estão olhando ali e mostram, cara, você pode chegar aqui, você vai conseguir usufruir, que é a ideia da proposta que ele passa. Mas isso processualmente acaba virando uma coisa como se fosse um preconceito. E a gente vai lutar contra isso. Não tem ideia. A ação é difícil... A gente consegue vir uma ação contrária? Claro. Sempre tem a possibilidade. E tem a possibilidade. A gente está analisando tudo. É uma ação muito grande, muito complexa, envolve muita coisa, muitas instituições grandes, assim como você, Toguro. E a gente ainda vai montar uma defesa que se tiver que voltar, vai voltar sim. Vai render isso. Ao invés da gente receber o processo, a gente vai dar. Eu tenho um vídeo no meu canal onde o Kevin não pôde entrar. Aí o cara florei. É MC? É MC? Isso daí? Isso daí? Voltou de réu o Kevin, mano. Mas aí eu parei o carro no meio da guarita e falei, mano, vai chamar. Vou chamar a polícia. Falei, pode chamar, eu estou indo para a minha casa com o meu convidado. Não pode. Galera, eu vou até pegar. Não pode. Você alugou um imóvel, nem o proprietário da casa pode entrar. Não pode entrar. Você tem que chamar a polícia porque é invasão. Não pode. Isso pode ter o quê? Ocorrer também uma rescisão contratual aonde o proprietário do imóvel vai pagar uma multa. Vai devolver tudo o que você pagou e vai pagar uma multa para você. Porque a partir do momento que você está pagando o aluguel, você tem a posse do imóvel. O imóvel você vai utilizando de maneira correta. E o que acontece? Colocaram, colocaram uma forma de querendo criminalizar um conteúdo novo. Mas isso está difícil. Estão ocorrendo várias perseguições em vários âmbitos. Quem acompanha na mídia, eu não quero citar, mas a gente vê várias perseguições com pessoas que estão crescendo. Pessoas que vêm que nem nós, assim, de baixo e agora estão conseguindo as conquistas. Isso acontece que já aconteceu em aeroporto, cara. Quando você é lá, você é uma pessoa simples e vai pegar um avião. Não estava acostumado. Mas não adianta. Vai acontecer. Não tem jeito. Vai acontecer. Quando está no seu direito, vai ser defendido. Concordo que algumas coisas a gente vai pegar, vai relevar para que o melhor funcionamento. Mas muitas coisas são injustas. São ilegais. E isso não vai ser aceitado. Então, galera, surgiu até uma repercussão quanto a... Aqui no condomínio não tem preconceito. Eu não vivo. Eu também nunca vivi um preconceito porque eu sou autoburo. Sim. Mas o meu MC, cadê ele? Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou aí, pai. Tentou entrar. No condomínio lá, pai. Não sofreu preconceito que ele vier? Isso é louco. Os caras comprimindo nós lá, cara. Mas como é que foi que aconteceu, exatamente? É... Teve um ano que jogou ele tudo aqui, da casa. Mas foi lá. Foi buscar ele, entendeu? Na porta. Certo. Aí nós passava pra pegar ele, tinha que fazer o retorno, assim. Só fazer o retorno. Só o retornozinho e voltava pra dentro, né? Sim. Aí, como, ele não queria nem deixar o cara entrar no nosso carro, pô. Nossa, mas... Porque o Edito tava lá fora. Ele queria nem deixar lá dentro. E vocês foram pra autorizar. Vocês estavam lá dentro da casa, foram pra autorizar uma visita. Ou, de repente, um prestador de serviço. Isso já demonstra uma total perseguição. Não tô querendo polemizar, mas é uma questão de perseguição. Imagina, o que acontece? Eles não estão habituados. Isso acontece só com pessoas, vamos dizer, que eles não estão acostumados a falar. Olha, Melo, essa pessoa não pode estar aqui. Mas está e vai ter que engolir. É, porque, tipo assim, nós indo na favela, né? Sim, exatamente. Vocês estão no seu trabalho. Eles não quer aceitar isso, né? Da gente, né? Vai ser assim. A gente vê que você, principalmente os MCs, a gente tá vendo perseguição contra MCs. Tá vendo, cara? Não tem conversa. Vocês estão assistindo, estão vendo aí na internet, na televisão. Tá tendo perseguição. O que acontece? As pessoas pobres, elas vão, elas estão na luta do objetivo. Assim como ele tá no Corre, eu tô no Corre, o Itoguro tá no Corre. E quem vier vai ser, meu, vai ser obedecido aos seus direitos, vai ser respeitado. Não tem conversa. Fala, Itoguro. Então é isso. Eu não sofri preconceito. Eu chego lá no meu áudio, no meu camada. Sim, é diferente, né? Eu tô tranquilo. Você é famoso. É, nunca sofri. Não, não vai entrar, não. Não tem conceito existe. E se olhar, alguém olhar torto pra mim, eu falo, mano, esquece, pai. Vai estourar. Vou lá se quer ver, pai. Mas... Eu vi no seu olho que você ficou triste, pai. Não só você que eu acho que o... Que é tipo assim, né, mano? É uma coisa que é chata, tá ligado? Os meninos foram pra curtir o final de semana. Já foi, já tá demais isso, tá ligado? É uma coisa que já tá demais, tá ligado? É uma coisa que vocês estão se sentindo extremismo, né? Um não ser preto, favelado, entendeu? Que tá correndo atrás do sonho, atrás de dados conquistas pra dar um futuro da hora pra nossa família. A gente vai anunciar a fazer um magoio desse que nós estamos vendo. Então, porque... Na realidade, a gente poderia pegar filmagem lá, pai? Claro, claro que pode. Se tiver, é constatando isso aí que não tem como. Que não entrou lá e não entrou por quê? E aí? Qual foi o motivo que não entrou? Realmente, tem que ser averiguado. E tem a data, dá pra ver a data certinha. Se tiver, dá pra ver a data. O horário. Certo. Se constatar que ficou uma discriminação, discriminação racial. Discriminação de qualquer tipo, a gente entra com uma queixa-crime, se for constatado. A gente não quer... A questão é a seguinte, o preconceito existe. O Toguro falou, ele é famoso, ele é conhecido. Mas várias pessoas, se não fossem famosas, chegassem lá e sofreram o preconceito. Sofre. Por quê? É o seguinte, a gente sabe que na elite, eles estão se acostumando com pessoas como nós. Vai querer aceitar. Porque é o seguinte, não importa se a gente veio de berço de ouro ou se a gente tá na conquista do dia a dia. Se a gente conseguiu, é do nosso suor e tem que ser respeitado. Se você tá no corre, MC. E é isso daí mesmo. Vai pra cima e todo MC que estiver no corre... Quer dizer então que o MC não pode visitar a minha casa, é isso? Claro que pode. Mas de repente, se chegar na portaria, ele pode estar olhando torto e vai estranhar. E pode ser que não deixe. Foi como ele aconteceu. Foi a pessoa da casa lá autorizar a entrada. E nós tava dentro, pô. Nós tava dentro, já. Nós só foi pegar o editor que tava lá fora, pô. E ele não queria nem deixar o editor botar a mala dentro do carro. Se você não vai entrar aqui, não. Tem o caso do JC, mano. Eu não tava nesse dia. Deixa eu ver aqui. Ô, Richard. Você tava no dia do JC que a criancinha foi buscar ele? Não. Quem tava, não? Quem tava? Você tava, rapaz? Eu tava. A criança foi como? A criança, né? O morador, né? O racinho lá. É. As crianças entraram na casa. Tava, pô. Os caras chegaram botando banca, tá ligado? E ele saiu só de bike. Então. Tem... Tem só... Quantas vezes, pô? Não, eu não lembro disso, pô. Não foi quando... No final do ano que chegou dois caras lá. Não, não. Foi a outra vez que ele saiu de bike. Ah, não. Isso aí eu não lembro. E tentou entrar de novo. E os caras não deixaram ele entrar de novo. Ah, não. O Tabo foi comprar cigarro. E aí, pra entrar? Foi B.O. do caralho. Ele teve que ligar pra dentro da casa, pros caras ligarem pra tu. Ó, B.O. Mas aí foi uma criança levar. Você não... Foi o Gordinho. O Gordinho. O Gordinho falou o que pra eles? Ele ficou horas lá sentado. Conversou com o Davi. Você não tá ligado. O Gordinho falou, mano. Libera, mano. Preconceito tá comigo. Tá na minha casa. O Gordinho meteu mó bronca nos caras. Tem prova. Vou lá na casa do Gordinho. Gordinho, não posso falar. Não é que é Gordinho, mano. Gordinho. E meteu uma bronca. Falou, vai entrar, não vai preconceito. A hora que falou preconceito, entrou. Então, é que nem a questão, que é passada. A gente tem que saber. Ninguém ali é criminoso. Aqui ninguém é criminoso. Todo mundo só está no seu direito. A pessoa vai passear, vai viajar. Fica animada mesmo. Galera, é assim que funciona. Não adianta. Muitas pessoas falam. Pô, vai pra lá o pessoal que é tranquilidade. Infelizmente, não. Infelizmente, pra gente, que gosta, a gente vai pra lá, vai ter uma festa, vai estar comemorando. E ninguém quer não arrumar confusão com ninguém. Todo mundo respeita e quer ser respeitado. Então é isso, galera. Vamos ver esse processo no que vai dar. Estamos aí tendo a nossa proteção jurídica. E quem sabe a gente pode até atacar. Se dependendo da defesa, o ataque deles, a gente retribuir em ataque também. Se for averiguado e se constar realmente como uma questão de preconceito, de qualquer tipo de discriminação, realmente a gente vai tomar as medidas cabíveis. Se for constatado, assim como eles acharam do direito de entrar com uma ação contra o Toguro, todas as redes sociais dele, até isso, até as redes sociais. Porque eles estão implicando quando marca o condomínio, tá ligado? Todo mundo marca. Todo mundo marca. Então, o DMC não pode marcar que tá lá dentro. Esse é o BO. Todo mundo marca. Todo mundo marca. Ele tá falando que o fato de marcar e estar frequentando a residência, está denegrindo a imagem. Desvalorizando, né? Desvalorizando. Depreciando. Olha que situação complicada. Tá escrito depreciando. Por isso é pra você ver. O processo aí não está em segredo de justiça. A gente sabe. Por isso eu não gosto de citar exatamente questões processuais. Não, e por que dentro do processo tem foto dentro da nossa casa? Eles colocaram como prova. Colocaram como prova alegando que o funcionamento interno do imóvel pode comprometer os vizinhos. Como assim? Tô dentro de casa. Dentro da sua casa, cara. Se tá dentro da sua casa, você pode fazer coisas que outras pessoas não aprovam, mas você tá dentro da sua casa. Se ninguém respeita dentro da sua casa, pô, onde tá a Constituição nisso daí? Tem que respeitar. Então, galera, acompanha o Stefano. Você que faz um trabalho aí judicial, quer ajudar no processo? Você aceita ajuda? Claro. Você que trabalha na... Sim, sim, sim. Apesar que a gente está bem estruturado, o nosso escritório de advocacia, ele é muito estruturado. A gente tem uma questão de direito penal, de direito cível, digital, de profissionais totalmente atualizados, totalmente capacitados. Tenho parceiros muito parceiros. Você que já passou algum preconceito, vamos subir a head tag. Vamos fazer... A gente consegue fazer até um... Galera, se realmente esse processo continuar, vai ter um movimento aí. Eu não vou ficar calado. Nosso canal é grande. Meus pessoas grandes sofreram. O Lan não entrou no condomínio. Eu fiquei sabendo. O Lan e o segurança dele. Eles me falaram. Então, eu, o Lan, o Kevin, eu vi o Rian também. Então, a gente vai aí na porta do condomínio gravar. Sei lá. Não sei. Então, a gente resolve isso amigavelmente ou... Nas veias judiciais, aonde for, a gente está aí para fazer o certo. Amigavelmente, eu digo, né? Ninguém pergunta ninguém. Correto? A gente está dentro dos nossos... Mas, no real, é fato. A gente vai sair de lá. Vai sair de lá, né? Isso é fato. A gente vai sair. É de que realmente só a questão processual tem que ser resolvida. Foi levantada, vai ser resolvida da melhor forma possível. Só que a gente não aceita a questão de preconceito de nenhum tipo. Essa questão não será aceita. Vai mudar a mansão, vai para um lugar mais propício. Não terá esse problema. E vai ser a mesma estrutura. E quem está começando vai ter oportunidade de ter uma estrutura bacana. E saber que também pode usufruir de coisas boas.